Eu fiz mais de 1 milhão de reais com dropshipping e eu quero te mostrar até o final desse vídeo como em apenas 5 passos você irá mudar de vida. Fala rapaziada, meu nome é Lucas de Camargo e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode iniciar no dropshipping e construir uma loja lucrativa em apenas 5 dias. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se e ativa o sininho pra você aprender a vender muito no dropshipping. E sem muita enrolação, vamos pro vídeo. O primeiro passo é você encontrar o seu produto e encontrar o seu nicho. Existem dois tipos de loja no dropshipping, a loja nichada e a loja genérica. Na loja genérica você vende produtos de diversos nichos. Na loja nichada você escolhe um nicho específico, por exemplo, produtos infantis, e você vende produtos desse nicho específico. Depois de você decidir entre loja genérica ou loja nichada, chegou a hora de procurar o nosso produto. E esse produto não pode ser qualquer produto, ele tem que ser um produto que resolve a dor de um grande número de pessoas, porque assim fica mais fácil de vender esse produto. Um exemplo de um produto que resolve uma dor de um grande número de pessoas é esse corretor de postura aqui, tá? Esse produto aqui foi um produto muito vendido no dropshipping já, até hoje ele vende muito e é um produto que resolve uma dor gigantesca. Um outro produto que eu também peguei de exemplo é esse aspirador portátil. Olha só como esse produto funciona. Ele é um aspirador portátil que você consegue levar pra onde você quiser, ele é a bateria e você consegue aqui aspirar o que você quiser. E é um produto que resolve uma dor gigantesca também. Depois de você encontrar o seu produto, chega a hora de você encontrar fornecedores pra esse seu produto. E pra encontrar esses fornecedores, você tem duas opções. A primeira opção é utilizar o AliExpress. Você pesquisa pelo nome do produto no AliExpress e tenta encontrar o fornecedor com mais avaliações e com preço mais baixo. E a segunda opção é você trabalhar com uma empresa privada. E eu te indico a 3 Clicks. A 3 Clicks é uma empresa que fornece produtos de dropshipping internacional e nacional também. O link pra você se cadastrar na 3 Clicks tá aqui na descrição e você não paga nada pra trabalhar com eles. Só uma taxinha por cada venda que você realizar. E agora, com o nosso produto e o nosso fornecedor em mãos, chegou a hora de montar a nossa loja. A plataforma mais conhecida e mais confiável pra você montar a sua loja de dropshipping é sem dúvidas nenhuma a Shopify. E é lá que eu te indico montar a sua loja, pois é uma plataforma mais completa e mais consolidada. E pra você montar a sua loja aqui dentro da Shopify, eu vou estar disponibilizando um link que vai estar aí na descrição onde você vai pagar somente 1 dólar durante 3 meses pra você conseguir ter sua loja aqui dentro da Shopify. E 3 meses é tempo suficiente pra você começar a vender. É só você entrar no link que vai estar aí na descrição, inserir o seu e-mail aqui e clicar em começar a avaliação gratuita. Depois de você criar a sua loja na Shopify, você vai cair nessa tela aqui e chegou a hora da gente começar a montar a nossa loja. Eu não vou mostrar nesse vídeo aqui um tutorial completo de como montar a loja, mas vou te mostrar onde você deve ir pra fazer isso e quais são as possibilidades de edição da sua loja. Aqui você vai ter vários temas disponibilizados gratuitamente pela Shopify, mas existe a possibilidade de você colocar temas melhores que são vendidos por fora da Shopify, tá? Alguns deles são até compartilhados gratuitamente. Beleza, ele instalou o tema aqui na minha loja, eu vou clicar em personalizar e aqui eu posso alterar o que eu quiser. Eu posso alterar o logo aqui, posso alterar o banner da minha loja. Se eu quiser, por exemplo, adicionar mais alguma parte da minha loja, eu posso vir aqui e adicionar sessão. Posso procurar, por exemplo, por banner de imagem. Ele vai adicionar aqui mais um banner de imagem, eu posso mover essa parte pra cima se eu quiser. E aqui eu vou personalizando a minha loja da maneira que eu achar a mais conveniente pra mim. Lembrando que a cor do seu banner, a cor do seu logo e a cor da sua loja precisam ser cores pensadas, cores que transmitem a personalidade da sua loja pro seu cliente. E agora que você já criou a sua loja na Shopify, chegou a hora de elaborarmos a nossa marca. Porque não adianta nada você querer vender sem você ter uma marca bem elaborada. A primeira coisa que você vai fazer pra começar a elaborar a marca da sua loja é justamente o logo da sua loja. E pra isso, eu recomendo que você utilize o Canva, pois ele já te dá vários exemplos de logo, além de ser uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. Então eu tô aqui no Canva, eu vou clicar aqui em criar um design, aqui na parte superior direita, e vou procurar por logo. Logotipo. E aqui é só eu pesquisar pelo logo do nicho que eu escolhi. Por exemplo, se eu pesquisar aqui patch, ele vai me dar vários exemplos de logos prontos aqui que eu posso utilizar pro logo da minha loja. Eu vou clicar nesse logo aqui e vou alterar pro nome que eu quiser. Por exemplo, patch life. E aqui na parte de baixo, eu vou colocar seu patch merece o melhor. E pronto, aqui eu já tenho o logo da minha loja. Óbvio que eu fiz aqui só de exemplo, você vai fazer uma coisa bem mais elaborada, pensando na sua marca, pensando no público que você quer atingir, e consequentemente fazendo o logo bem bacana aqui pra sua loja. Fora o logo, nós também precisaremos de banners pra nossa loja. E é importante a gente ter um banner bem profissional dentro da nossa loja, porque um banner profissional passa mais autoridade pra sua loja. E no Canva, você também tem vários exemplos de banners que você pode utilizar como modelo. Vou vir aqui no Canva novamente, vou clicar em criar um designer, e vou procurar por banner. E o banner que você vai selecionar é o banner Paisagem. Aqui eu vou pesquisar por patch novamente, que é o nicho que a gente escolheu. Vou selecionar esse primeiro banner só como exemplo, e posso alterar aqui pro que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, frete grátis para todo o Brasil. Vou dar uma diminuída aqui nesse texto. E aqui eu já tenho um banner de frete grátis, por exemplo. Lembrando que a cor do seu banner precisa combinar com a cor da sua loja, e consequentemente com a cor do seu logo. Pra você criar uma personalidade ali da sua loja. Agora que você já tem o seu produto, já tem o fornecedor, e já montou a sua loja, chegou a hora de você montar a página do seu produto dentro da sua loja. Eu trouxe uma página de um produto que eu tenho dentro da minha loja aqui, somente como exemplo, pra você ver mais ou menos como ficaria uma página do produto. Aqui tá a página de um dos produtos que eu tenho dentro da minha loja. Vou mostrar aqui algumas fotos como exemplo. São fotos que explicam o produto, fotos que mostram as pessoas utilizando o produto, como o meu produto pode ser utilizado, como ele não pode ser utilizado, qual o problema que ele resolve. Se eu selecionar aqui, por exemplo, 12 polegadas, eu vou ter o tablet de 12 polegadas. É importantíssimo você colocar aqui as avaliações dos seus clientes dentro da loja. Existem aplicativos que permitem que você puxe avaliações da Shopee, da Shine, e até de outras lojas da Shopify aqui, por exemplo. Um desses aplicativos que é o que eu utilizo e recomendo que você utilize, é o BK Reviews. Tem um vídeo aqui em cima que eu vou deixar no card falando sobre o BK Reviews e ensinando a utilizar ele. É só clicar no card aqui em cima. Voltando aqui à nossa página do produto, é interessante que você ofereça algum desconto no Pix aqui, por exemplo, para convencer o cliente a comprar mais também. É importante você falar também do prazo de entrega do seu produto. E além de tudo isso, é importante você ter uma boa oferta, ou seja, um bom preço do seu produto e uma boa copy. Se você não sabe o que é copy, é basicamente um texto persuasivo que você vai utilizar na descrição do seu produto para descrever o que o seu produto faz, qual problema ele resolve, como ele pode ser utilizado. Resumidamente, é um texto persuasivo. Aqui eu estou mostrando um exemplo bem rápido para você. Coloquei aqui um GIF mostrando como o meu produto pode ser utilizado, algumas vantagens do meu produto. Mostrei aqui a menininha utilizando o produto, como a pessoa pode utilizar esse produto, quais são as funções dele, quais são os detalhes, né? Todas as características ali que vão descrever o meu produto. E de que adianta você ter um produto bom, ter um fornecedor bom, ter uma loja boa, mas não saber divulgar o seu produto. E para você divulgar o seu produto, você tem duas opções. O tráfego orgânico, que é onde você não paga absolutamente nada para divulgar o seu produto, e aí você pode utilizar o grupos de Facebook, tráfego de influenciadores para fazer tráfego orgânico, ou você pode utilizar o tráfego pago, que é onde você paga para o Facebook, para o Google ou para o TikTok divulgar o seu produto e você atingir um público específico. Quando você for divulgar o seu produto, você vai precisar de materiais para divulgar o seu produto. Isso no Dropshipping nós chamamos de criativos. Seja um criativo em vídeo, mostrando o seu produto, mostrando alguém utilizando o seu produto e dando detalhes sobre ele, ou um criativo em imagem também. Esse aqui seria um bom exemplo de um criativo de um produto, é um forro de papel descartável para você utilizar na Air Fryer e não sujar a Air Fryer. E o criativo desse produto é justamente mostrando como o produto funciona. Então ele mostra aqui a Air Fryer totalmente limpa com o produtinho, os alimentos fritos, né? E aqui justamente é uma apresentação desse produto. A ideia do criativo é justamente mostrar para o seu cliente que ele tem um problema e o seu produto é a solução desse problema. E aí, consequentemente, você vai começar a detalhar a solução desse problema e fazer uma CTA, que é uma Call to Action, que é justamente uma chamada para o seu cliente clicar em algum botão e ir para a página do seu produto. Por exemplo, clique em Saiba Mais e Confira, clique para Comprar Agora, alguma coisa desse tipo. E basicamente, esses são os passos que você deve seguir para construir uma loja de dropshipping lucrativa em apenas 5 dias. O primeiro passo é encontrar o seu produto e o seu nicho. O segundo passo é selecionar fornecedores e montar a nossa loja. O terceiro passo é elaborar a nossa marca. O quarto passo é divulgar a nossa empresa. E o quinto e último passo é justamente lançar a sua loja. E se você quer saber quais os segredos do dropshipping que me fizeram faturar mais de R$103 mil somente no mês passado, o primeiro link aqui da descrição tem uma surpresa para você. E se você gostou desse vídeo, deixa um like porque me ajuda bastante, se inscreve no canal e ativa o sininho para você aprender a vender muito no dropshipping. Valeu e fui!